Música Trabalhei mãos e mãos, chamo os céus de Deus, as seadas de Cristo, que a branca estão, recebendo as forças que vêm lá no céu, confiemos alegre a nossa missão. Trabalhei mãos e mãos, que te há, 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 mas não é que te há, e vou voltar. Música Amém. 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 Amém.